Dia 1º de abril, com o novo líder, Brothers, miram no anjo e calculam votos na madrugada. Ai, 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 o Gustavo que ganhou ontem a prova do líder. Do que você tá falando, Gabrielzinho? Estamos falando do BBB, Big Brother Brasil. E nós temos um especialista pra falar a respeito disso. Sim, temos, viu, Gabi? É isso aí. Vamos falar com ele, o nosso queridão, o homem é bom, ele é espetacular. Ele é espetacular, Maicon Santos. Bom dia, irmão. Buenos dias, cabrões. Desculpa, achei que tá vindo pra rádio. Opa. E aí, Belê? Tudo bem? Sextou, né? Sextou, é. Aquele jeito, com alegria e sorriso no rosto. Pois é, um abraço pro Donizete aí, eu ouvi vocês falando, Belô. É isso. Pois é, Maicon. Ó, vamos lá então, ó. Sextou com o nosso resumão do BBB, hein? Sextou com o resumão do BBB. Aqui, ó. Semana pra ser uma semana pegada. Como eu disse pra vocês, já estamos chegando próximo das quartas de finais, pra depois semifinal, pra depois da final, né? Isso. É, tem todo esse processo aí. Exatamente. Faltam 25 dias pra acabar o Big Brother. E ainda temos 10 participantes, se não me engano, 9, né? Agora. E, então, assim, o BBB já tá quase acabando. E eles já começaram a semana a milhão. Eu vou contar pra vocês por quê. Porque essa semana já vai ter paredão formado pra domingo ter eliminação e assim adiante. Vamos lá. Ó, segunda-feira teve o jogo da Discórdia, onde o Lucas ainda estava presente. Ele entrou até em um atritinho ali com o Pedro Escúbio. O Pedro Escúbio falou, ó, pra mim isso é fofoca, né? Minha cidade é fofoca. Enfim, todos falaram muito bem, né? Na terça-feira o Lucas saiu com 77,54% dos votos. Achei muito, por ser um paredão triplo. E na quarta-feira tivemos a festa da líder, né, Carolina. Tava tão animada quanto o velório. Acho que vocês poderiam ver. Foi mesmo. Nossa, que horror. Então, aí, ó, isso foi na quarta. Então, aí na quinta-feira tivemos a prova do líder, que foi ontem, né? Que quem ganhou a prova do líder foi o Gustavo. Certo. Então, assim, eles não sabiam o que que vai rolar. Agora mesmo eu conto, peraí. Aí, chegando no quarto do líder, o PA já pegou... Porque eles sabiam que eles estavam assistindo da televisãozinha que fica ali na sala, né? Que eles vêem o padeu ali e tal. Aí o PA já mostrou, ó. Eslo, aqui, ó, você já tá vindo no paredão, tipo assim. Já deu um... Foi mesmo. É, o negócio foi sem medo. O casal Disney, como eles estavam chamando, né? Exatamente. O casal Disney. Agora, aí... Mas aí, Eslo, ela tá... Sei lá, ela... Ela tá despirocando. Ela tá começando a falar demais agora. Ela... Não tô entendendo ela, não. Tá, tá. Aí, hoje, sexta-feira. Sextou pra nós, que pra isso não vai estar um sextoumos bom, não. Porque, ó... Vai ser a prova do anjo, né? E o anjo será autoimune. Hum. Aí terá também a formação de paredão hoje. Oh, que legal! É, aí o que vai acontecer, ó. O líder vai mandar um dos monstros, né? Vai ter dois monstros. E o líder indica um dos dois. Nossa! É, além de... O líder também vai indicar uma pessoa. Sim. O líder vai indicar uma pessoa e vai ter que escolher um dos dois monstros também pra ir pro paredão. Tá, aí já são duas pessoas. Duas pessoas. E a casa vota. Dessa vez, o tempo embaixo que não vai ter prova de bate-volta, entendeu? Porque a casa vota... Aí vão os três mesmo. Isso, vão os três mesmo. Olha, e quem você tá chutando dessa semana? Ah, Eslo. Eu acredito que é Eslovar. Eu acho que o Douglas deve ir por conta dos outros lá. E a Lina. Eslo, Lina e Douglas. Eu acredito. E domingo, ó. Isso hoje, né? Aí domingo vai ter a eliminação. Prova do líder e formação de paredão também, no domingo. Vixe, eles estão cheios de serviço, então, essa semana e nem tão sabendo de nada. Tão achando que tão lá, ó, tomando solzinho. Não tão sabendo de nada. Eles tão achando que vai ser um sexto pra eles que cerveja é arregada, né? Mas não vai ser. Vai ser regrada... Vai ser regrada surpresa não tão boa, não tão agradável sim, né, Michael? Exatamente. Que vai ser duas pauladas, assim, ó. Dois eliminados logo assim. Até terça. Terça. Serão dois eliminados. Um domingo e o outro na terça, né? Pois é. Então... Então até domingo a Eslo já foi. É, eu tô achando que a Eslo não vai aguentar. E agora, já dá pra arriscar um palpite de quem que será o vencedor aí? Vai levar a bagatela pra casa? Olha, por enquanto tá sendo o Arthur aí, né? O Arthur tá com um favoritismo muito grande. Então, e eu também tô achando, viu? Eu também acho. É, a Lina se deu mal ali com aquele negócio que ela fez com os meninos. É, eu acho. Ela se queimou, né? Ela se queimou, né? Porque ela não poderia... Assim... Poderia, poderia. Tanto que ela fez, né? Mas acho que não pegaria bom, não pegaria legal a visão do pessoal aqui fora. Vendo todo mundo, os três lá, o Deidinho, o PA e o Scooby deram liderança pra ela. Ela vai e, tipo, e vota no cara, entendeu? Então, não acho que foi legal, não. Eles desistiram, né? Da liderança por elas. E por ela, né? E todo mundo sabe que o PA e o Scooby, eles são bem firmes em prova de resistência, né? Talvez eles aguentassem bastante lá ainda. E o segundo... E logo o PA, né? Pois é. Que é um grande amigo dela, né? Tipo... Eu gostaria que o PA ganhasse o Big Brother. Porque eu acho assim, ele é um menino gente boa. Pelo que a gente escuta ele falando, assim, ele é super amoroso, super família. E além de tudo, tem o negócio do esporte, que paga muito mal, né? O incentivo pro esporte é muito horrível. É verdade. E o resto ali, todo mundo já tem uma carreira, uma coisa. Eu acho que ele ia ser a pessoa que mereceria, assim, ganhar com louvores, eu acho. Ô, Michael. Olha, se... Só um minutinho, Gabriel. Só pra... Beleza. Se fosse pra ser assim, Marisol, quem deveria ganhar de todos ali, em questão de dinheiro, seria a Jessy. A Jessy, é. Mas é porque ela é meio chatinha, entendeu? Ela é... Ela é... Ela é meio chatinha. Porque, assim, ó, ele, além dele ser atleta, Marisol, ele, acho que é tenente, não sei o que, lá do exército. Ah, é? É, não é só 1.800 que recebe, ele recebe uns 8 mil reais. Ah, então não. Então ele retira tudo que eu disse. Não, não. Mas assim, não. Claro que não. Pera aí. Assim, ele, no jogo ali, eu também acho que ele deveria ganhar. Não por causa de merecer, por causa de dinheiro. Se fosse por dinheiro, com certeza a Jessy deveria ganhar. Mas pelo jogo ali, quem tá merecendo ganhar, ou é o Arthur, ou é ele. Conclui, Gabriel, o que você tá me falando? Então, no Big Brother lá, velho, o primeiro colocado leva a bagatela do... Do... Como se diz, né? O bololô todo, né? E o segundo e terceiro lugar também ganha alguma coisa? O segundo, se eu não me engano, no ano passado, foi 200 mil. Ó, o ano passado. Meu ano foi 200 mil. Ah. E o terceiro ganhava, acho que 50 mil, um tanto assim. Ah, então são os três, os três, os três que ficarem por último ali e já tá saindo lucro, né? Como se diz assim. Tá, com certeza. Além dos prêmios que ganha, né? Porque o terceiro lugar ganha alguma coisinha além de 50 mil, ganha o prêmio. Então, assim, porque ali na casa, você tá ali na casa, você recebe o valor X. Ah, só de você participar? Não, você não ganha pra entrar, você ganha o tempo que você tá ali. Entendi. Você tem um contrato com a Globo, enquanto você tem um contrato com a Globo, você tá recebendo mensal. Entendi. Então, você recebe por mês, né? Por semana. Por exemplo, se eu ficar ali três semanas, eu recebo um valor X por cada semana que eu fiquei. Oh! Ah, então. Além do valor por mês. Nossa! Por isso, então, que todo mundo quer ficar horrores lá dentro. Lógico, né? Então, eles recebem um valor por mês ali. E além das, por exemplo, se eu ficar lá dez semanas e receber um exemplo, 50 reais, aí eu vou receber 500 reais mais o mensal, entendeu? Mais o salário do mês. Isso, exatamente. Ah, e aí, ó, por isso que eu gosto de conversar com os especialistas, porque o rapaz entende, né? Ah, eles sabem as nuances que a gente não fica sabendo, né, por aqui. Só pra fechar aqui, Maicon, hoje, o Paredão, então, conformado por quem você falou aí? Exuô, Lima da Quebrada e Douglas Silva. Ah, só pra falar aí, ó. Concluir, aconteceu um acidente ontem, na madrugada de ontem, com o Rodrigo Dulce. Isso. Realmente, ele está muito, é uma situação muito grave, porque ele deu, além de traumatismo crâniano, ele deu uma fratura exposta na perna. E por causa do traumatismo crâniano, ele não pode tomar anestesia. Anestesia, amor? Aí complicou, hein? Nossa. É um negócio, assim, que ele, por causa do traumatismo crâniano, ele tem que esperar um pouco pra poder cirurgia, um negócio assim. É complicado a situação dele. Vamos orar aí pra ele se sair bem. É verdade, eu ia terminar falando disso. Ontem aconteceu mesmo em São Paulo, ele pegou um motorista por um aplicativo. E lá na Marginal Pinheiros, que é um lugar que você pode andar até 90 por hora, né, em São Paulo. Porque quando acontece uma coisa desse em São Paulo, o pessoal fala, nossa, mas só tem trânsito. Como assim ele voou pra fora do carro e tal? É, Marginal Pinheiros é um lugar onde você tem um limite de velocidade ali um pouquinho maior. Já era de madrugada, então provavelmente ele já devia estar perto da velocidade. E o motorista do aplicativo dormiu. Nossa, cara. E aí bateu na traseira de um caminhão, não foi? E ele foi arremessado pra fora do carro. Eu não entendi muito bem essa notícia. Quem dormiu? Foi o motorista do Uber ou o motorista do caminhão? Então, eu não sei. Pelo que tá falando aqui, eu acabei de ver uma notícia aqui que eles fizeram uma entrevista com o motorista do Uber. E parece que foi o motorista do aplicativo que dormiu mesmo. Ah, eu tô ligado. Complicado. Também, né, gente, a gente até entende. O cara devia estar trabalhando não sei quantos dias ali. Tá todo mundo correndo atrás do seu, né? Acidente é acidente. Ninguém tem culpa. Acidente, o próprio nome fala, né? Isso, a gente tá aqui torcendo pra que o Rodrigo Mussi consiga se recuperar. Ele realmente tá numa situação muito difícil. A Vitube tá lá no hospital. O Tiago também, ontem foi o Tiago Abravanel. Foi lá visitar ele também. E parece que ele tava com uma hemorragia no cérebro. Então, eles tão tentando estancar essa hemorragia. Por enquanto, tá sedado, tá dormindo lá. E parece que vai ficar dois dias pra ver se eles conseguem melhores respostas dele. Então, a gente tá aqui torcendo, né? É isso aí. Vamos torcer, né? Ô, Maicon, um abraço. Obrigado aí, meu irmão. Mais uma vez, você participando aqui do nosso Show da Onda, falando de BBB. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Marisol. Obrigada a você. Obrigado a todos os ouvintes aí da Onda. Que Deus abençoe vocês. Tenham um iluminado de muita luz, de muita paz e saúde. Ótimo final de semana pra todos aí. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe todos vocês, tá bom, pessoal? Um ótimo fim de semana pra você também. Valeu. Manda um abraço pro doutor aí pra nós, tá? Um grande abraço, irmãozinho. Gente, gostaram desse vídeo? Então, vamos fazer aquele passo a passo? Não esqueça de curtir o nosso canal, compartilhar com seus amigos. Pode comentar também, fica à vontade. E aperte aqui no sininho.